Não, não tem nenhum problema em falar disso, eu não gosto do meu pai, não gostava, desculpa, eu não estou indiferente ao que aconteceu, mas ele era estranho para mim. Gabriel, o senhor sabe algo sobre os amortes do seu pai, sabe quem fez isso, suspeita de alguém? Não, eu não sou daqui, eu não convivia com ele, eu não sei nada da vida dele e na verdade não quero nem saber, por mim eu estava em Berlim, seguindo minha vida. Não te interessa saber quem matou seu pai? O que eu estou tentando explicar para o senhor é o seguinte, aquele cara já não era mais meu pai, entende? E já não era mais meu pai antes, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, eu entendo perfeitamente, eu espero que vocês entendam também que eu estou aqui nessa situação tensa, nessa sala apertada com essa luz na minha cara, como se fosse um bandido, é difícil. Foi o senhor que ligou para a polícia, não foi? Isso. Não, eu não tenho nenhum problema em falar isso, eu não gosto do meu pai, não gostava, desculpa. Eu não estou indiferente ao que aconteceu, mas ele era estranho para mim. Gabriel, o senhor sabe algo sobre a morte do seu pai, sabe quem fez, suspeita de alguém? Não, eu não sou daqui, eu não convivia com ele, não sei nada da vida dele e para falar a verdade eu prefiro nem saber. Se eu pudesse eu estava seguindo minha vida em Berlim. Não te interessa saber quem matou seu pai? Não, o que o senhor precisa entender é o seguinte, aquele cara não era mais meu pai, entende? Já não era meu pai antes. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês, eu sei, entendo perfeitamente. Eu espero que o senhor também compreenda que eu estou fazendo o que eu posso, que eu estou meio tenso, que não é legal ficar aqui nessa situação como se fosse um bandido, com essa luz na minha cara, essa sala apertada. Mas foi o senhor que ligou para a polícia, correto? Isso.